Olá, eu quero cumprimentar nossas deputadas, nossos deputados, cumprimento todos os catarinenses. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Eu convido hoje, de uma forma especial, a nossa grande deputada de Chapecó, do Oeste de Santa Catarina, Luciane Carminage, que proceda à leitura da ata da sessão anterior ao lado do grande deputado Fabiano da Luz, também que é do Oeste de Santa Catarina. Aliás, somos todos do Oeste, eu também sou de Nova Itaberá. Por favor, deputado. Obrigada, presidente, pela gentileza. Quero cumprimentar a todos os deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Farei a leitura da ata às 9 horas do dia 8 do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Volney Weber e Márcio Machado. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Volney Weber, bloco MDB novo, ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 0064 e 0065 de 2021, ambos. Foram aprovados os pedidos de informações números 240 a 249 de 2021, as moções números 241 a 251 de 2021, bem como os requerimentos números 488 e 492 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 489 a 491 e 493 de 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 685 a 712 de 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário Lavrei, apresente-a. É isso, presidente. Obrigado, deputada Luciane. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do regimento interno do OAPUR aprovado, eu solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Hoje, o primeiro deputado inscrito em breves comunicações será o deputado Padre Pedro, mas antes, deputado, eu gostaria de fazer um cumprimento especial a duas pessoas especiais que estão aqui no plenário, que é a nossa vereadora Giovânia Aparecida de Moraes e o ex-vereador senhor Elias Antunes de Moraes, no município de Rio das Antas. Aliás, o vereador teve cinco mandatos consecutivos como vereador e agora elegeu a sua filha como vereador. Obrigado pela visita e fiquem à vontade aqui no nosso plenário. Obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho e represento muito bem o Rio das Antas. Agora eu passo a palavra, então, ao nosso deputado Padre Pedro Baldeceira por dez minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, gostaria inicialmente aqui de trazer presente uma manifestação que diz respeito às questões que envolvem o leilão da Petrobras, do petróleo e do gás. Então, é em torno disto que eu quero fazer a minha reflexão à tarde de hoje. Leilão, petróleo e gás. O anúncio da 17ª rodada de licitações do petróleo e gás natural da Agência Nacional do Petróleo e Gás, a ANP, que envolve as bacias Potiguar, que é lá no Nordeste, e Pelotas, que fica aqui no sul do nosso país. É um crime contra o povo, a natureza e a economia de Santa Catarina e do Brasil. E poderíamos dizer que é um crime planetário, porque, cometendo crime no Brasil, em Santa Catarina, ele tem desdobramentos em outros estados, em outros países e até mesmo a nível mundial. E essa rodada é parte do leilão de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, que está previsto para ser realizado logo mais, aqui no dia 7 de outubro deste ano. Logo, logo, nós teremos, então, a realização deste leilão. É mais um crime contra a população e o Brasil, cometido pelo governo federal através da Agência Nacional do Petróleo. A grande questão não está na simples exploração do petróleo e do gás, mas é no que cerca todo este processo. Gradativamente, o setor de pesca industrial e artesanal vai perder, e essas são as estimativas, cerca de 15% a 20% da produção, ou seja, atingem toda a fauna marinha. E isso tem que ser uma preocupação do nosso setor pesqueiro industrial, artesanal, não só do nosso Estado. Aliás, nosso Estado se destaca como um dos maiores produtores do nosso país. É preciso se preocupar, sim, porque nós teremos grandes consequências logo, logo, aí na frente. É um processo que envolve também riscos enormes no setor turístico. Não temos dúvida nenhuma. Vai mexer com as questões turísticas, principalmente do nosso Estado e em toda a região sul do nosso país. E o ponto que nos importa é que não há no leilão exigências suficientes que possam dar conta de qualquer problema. Ou seja, este leilão da 17ª rodada de licitações de petróleo e gás pode implicar na perda de mais de 400 a 500 mil empregos só aqui em Santa Catarina. Além, claro, de prejuízos enormes no setor do turismo e da pesca artesanal e industrial do Estado de Santa Catarina e de outros estados do nosso país. Assim como acontece na Bacia Potiguar, que envolve diversas estações fundamentais de reprodução de peixes e da flora marinha, estes setores localizados na Bacia Pelotas levam o mesmo risco de acidente para o território marítimo catarinense, podendo afetar outras regiões próximas. E vejam bem, na hipótese de vazamento, que isso não está descartado, a possibilidade é a de que o óleo poderá até ultrapassar os limites das águas jurisdicionais brasileiras, com possibilidade de atingir a região costeira do Uruguai. Vejam vocês as consequências que isto poderá acarretar. E foi com base nestas e outras questões que o Instituto Internacional Araiara ajuizou, no dia 26 de março, duas ações públicas, com pedido cautelar de tutela provisória de urgência e a suspensão do leilão de blocos. As ações nas varas federais em Pernambuco e na sexta vara com marca de Florianópolis foram apresentadas em conjunto com o Observatório do Petróleo e Gás com apoio da COESUS, que é a coalizão não franca em Brasil, e do Observatório do Clima. O relatório técnico sobre os impactos ambientais, sociais e legais da 17ª rodada de licitações apresentado nestas ações pelo Instituto e seus parceiros indicam que não existem estudos ou simulações em caso de acidentes durante a exploração do petróleo nestas locais. E há uma questão ainda mais grave e que a gente tem que colocar aqui. A própria Agência Nacional do Petróleo substituiu estudos ambientais aprofundados e criteriosos por mera manifestação conjunta do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Bem-ambiente. vejam vocês aonde nós chegamos. Os dois ministérios que deveriam ser os defensores do ecossistema, do ambiente, são os dois que dão amparo a esse desastre todo. Ou seja, não é necessário nenhum estudo aprofundado garantindo a vida de todo o nosso litoral. Não precisa. Infelizmente, é assim que se trata. Como dizia o ministro, vamos aproveitar esse momento para passar a boiada. É isso que eles pensam e nada mais. Não estão preocupados com a vida, muito menos com o ambiente, com o ecossistema, com o emprego, com a geração de renda, com a qualidade de vida do nosso povo. Não estão nem ali, muito menos com o turismo. Infelizmente, é assim que eles pensam. Estão preocupados com as cifras, com o capital, com o dinheiro, com o poder, e não com a vida. Não só a vida humana, a vida do planeta. E, infelizmente, eles não estão preocupados com isso. E não serão só prejuízos econômicos. É a vida de um ecossistema que garante equilíbrio ambiental e o sustento de milhões de pessoas por todos os territórios deste nosso Estado, deste nosso país. por isso que trago aqui hoje com muita preocupação esse contexto, essa situação, porque, infelizmente, não dá para pensar apenas no capital. É importante? Sim. Agora, não só ele. Para mim, a vida das pessoas são muito mais importantes. O ecossistema, o ambiente, ele é muito mais importante e, por isso, nós temos que ter regras para cuidar desta vida que se expande nessa relação toda. Nós estamos atentos e vamos acompanhar de perto esta realidade para que a gente possa... Um minuto, deputado, para concluir o assunto. Um minuto. Obrigado, senhor presidente. Então, nós estamos atentos a isso tudo para que nós possamos impedir de todas as formas que isto possa acontecer, porque não dá para admitir e aceitar que no século XXI se pensa desta forma que não adianta nós ficar falando de seca, de enxuradas, de enchentes, das intempérias, se nós não tivermos atitudes e não tivermos coerência com a vida e com o meio ambiente ao qual nós fazemos parte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. A próxima escrita, a deputada Luciane Carbinati, por 10 minutos, deputado. presidente, deputados, deputadas, todos que nos acompanham através da TVAL, da Agência L. Quero falar de educação, um tema universal, sempre atual, com muitas demandas. E vou falar de dois temas aqui em relação à educação. Um assunto é com relação às APAES, à contratação dos professores. Acredito que muitos deputados tenham recebido demandas e eu quero explicar o que está acontecendo e também o nosso posicionamento em relação a isso. Bem, historicamente, o governo do Estado, por meio da Fundação Catarinense de Educação Especial, a fundação que tem sede aqui em São José, tem firmado convênio com as APAES ou instituições congêneres. Esses convênios eram somente pelo modelo de cedência de professores, cedência de pessoal, onde a fundação cedia a esses professores efetivos ou mesmo professores ACT para as APAES e instituições congêneres. Nos últimos anos, o governo do Estado, por meio da fundação, começou a oferecer outro modelo também de convênio, um mantendo a cedência de pessoal e um outro modelo denominado MRD, que significa modelo de repasse direto, ou também denominado pecúnia, onde a fundação repassa valores financeiros para a contratação de professores e as APAES e entidades congêneres fazem essa contratação. Posteriormente, também foi possibilitado o uso do sistema misto entre os dois modelos. Uma parte mantém os professores efetivos e, na outra parte, então, o modelo de repasse de recursos. Como nós já tínhamos previsto, com a evolução e o aumento de APAES em instituições aderindo ao sistema MRD puro, somente repasse de recursos, ou ao sistema misto, poderiam ocorrer alguns problemas, entre os quais tratamos agora em nossa fala. O que está acontecendo nas APAES? Professores efetivos da fundação que estão ou estavam em sessão para as APAES em instituições congêneres e essas instituições optaram pelo modelo de repasse direto, não desejando mais os serviços prestados por esses profissionais de educação. Isso tem feito com que professores tenham que exercer sua atividade profissional em outro local. ocorre que o estatuto do magistério e o plano de carreira do magistério garantem que o Estado, no caso a Fundação Catarinense Educação Especial, pode fazer com que o professor seja transferido para outra APAES ou outra instituição congênere, num limite máximo de 20 quilômetros de onde estava lotado. Onde tem essa possibilidade, mesmo que com eventual discordância ou problema gerado, os professores terão que exercer sua atividade em sala de aula, em APAI ou instituição congênere conveniada. No entanto, a distância superior a 20 quilômetros, os professores poderão requerer o direito de ser colocado em atribuição de exercício sem prejuízo de remuneração, ou seja, poderão requerer ficar no exercício de uma função administrativa diferente, continuar na sua atividade de sala de aula. Uma alternativa que nós estamos aqui trazendo, que já estava em discussão na Secretaria de Estado da Educação, seria encontrar um caminho legalmente viável para que esses profissionais pudessem continuar em sala de aula numa escola da rede regular, ou seja, da sede. Atualmente, há dúvidas sobre isso, com pareceres divergentes. A Fundação e a Secretaria vinham se reunindo para tentar chegar num entendimento sobre o que teria que ser feito para conseguir essa viabilidade jurídica. Porém, as informações que nos chegam são que esse trabalho foi paralisado devido às constantes mudanças no governo do Estado. Os professores querem continuar essa alternativa legal, querem continuar em sala de aula, mas sem ter que abrir mão do seu direito de não ter que se locomover a mais de 20 quilômetros para o exercício dessa função. não querem ir para uma função administrativa, mesmo tendo o direito de requerer a atribuição de exercício. Assim, o melhor caminho para o professor continuar na sua função de sala de aula é fazer com que o Estado continue tendo os bons profissionais atuando no seu espaço de habilitação. Por isso, nós pedimos aqui que a Fundação Catarinense de Educação Especial e a Secretaria de Estado da Educação viabilizem essa alternativa legal, ou seja, se preocupem efetivamente em resolver esta situação que está trazendo muitas angústias, muitos transtornos para os estudantes, para as famílias, mas, sobretudo, para os professores. Então, eu deixo aqui esse pedido com o objetivo de que nós possamos tranquilizar esses profissionais da educação concursados que querem continuar atuando em sala de aula. Eu sempre fui contrária ao MRD, ao modelo de repasse direto, porque eu entendo que o professor vira uma moeda de troca. Não há mais uma carreira, não há mais um projeto pedagógico, não há inclusive perspectiva de quais os critérios que serão utilizados para contratar via APAI esses profissionais. Então, fica aqui o meu registro. E o segundo tema que eu quero falar, presidente, é algo muito bonito, muito significativo, que a Lesc fez. Não sei se todos os deputados tiveram conhecimento, mas todos estarão recebendo, eu quero pedir para a assessoria fazer com que chegue até os deputados do plenário, nós recebemos uma solicitação do Conselho Estadual de Educação para que fosse viabilizado um livro que pudesse trazer aqui a memória das nossas escolas centenárias, que está se perdendo. Quantas histórias, quanta memória nós temos na educação de Santa Catarina. O presidente da época, o presidente Júlio Garcia, autorizou e encaminhou. E nós temos aqui uma obra belíssima feita com o apoio da Assembleia Legislativa. Então, nós temos aqui a logomarca do Conselho Estadual de Educação, que foi o proponente e a viabilização pela Assembleia Legislativa. São escolas centenárias, deputado Kennedy, presidente. E nessas escolas, vocês podem verificar o quanto esse material foi feito com tamanha qualidade. Eu tive o prazer de poder também deixar os registros como presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Os deputados membros da comissão já tinham recebido, agora a gente faz a entrega aos demais colegas deputados. Eu quero destacar aqui, presidente, que são 46 escolas de 18 municípios catarinenses. São justamente os municípios que nós tivemos a confirmação de que existiam escolas centenárias. E eu destaco aqui duas escolas em Brusque, cinco escolas em São Bento do Sul, quatro em Blumenau, seis em Florianópolis, duas em Tubarão, três em Lages, onze em Jaraguá do Sul, uma em Mafra, deputado Kennedy, duas em Joinville, uma em São Francisco do Sul, duas em Laguna, uma em Schroeder, uma em Itajaí, uma em São Ludiero, uma em Rio do Sul, uma em Porto União, uma em Sombrio e o Mararanguá. Por que que não tem o Oeste aqui, deputado Berlanda? Porque aqui tem uma revelação que eu fiquei muito surpresa. Inclusive falava sobre isso com o presidente e deputado Mauro de Nadal. O nosso Oeste sempre recebeu tudo depois. Depois, em menor valor e com muita injustiça. A educação também chegou lá depois. Basta ver que a primeira universidade pública chegou em Chapecó, no Oeste, depois de 50 anos nós tivemos universidade pública. Então, este livro que vossas excelências têm em mãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer à LESC pelo belíssimo trabalho, toda a assessoria de comunicação que cuidou bem disso, agradecer à mesa diretora que autorizou, junto com o presidente... Um minuto para concluir, deputada. Ok. Junto com o presidente e dizer que é uma obra que fica e vai para onde esse exemplar? Para as escolas que estão citadas aqui, dos municípios, para todas as escolas da rede pública estadual, para as escolas municipais e privadas que estão contempladas aqui com seus relatos e para todas as bibliotecas das universidades públicas e privadas de Santa Catarina. Então, fica esse registro, nossa gratidão e boa leitura a todos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Em nome dessa presidência, em nome do deputado Kennedy Nunes, nós queremos cumprimentar o subtenente da PM, João Carlos Pavins, presidente da Prasci, o senhor cabo da PM, Anderson Gomes da Silva, secretário-geral da Prasci também e Mariana Licha, advogada da Prasci. Obrigado pela visita, sintam-se em casa aqui em nome do deputado Kennedy Nunes. Próximo deputado a fazer uso da tribuna, Gessé Lopes, por 10 minutos, deputado Gessé. Obrigado, presidente, caros colegas. Eu sou muito a favor, inclusive eu defendo muito, a liberdade de expressão, as liberdades individuais das pessoas, isso é um dos pilares do conservador. O conservador defende este direito consagrado. E isso inclui, inclusive, o direito da pessoa ser gay, da pessoa ser trans, da pessoa ser uma banana split, ser um chimpanzé, o que ela decidir ser e fazer da sua vida. Pelo menos, enquanto isso não interferir na vida e na liberdade do próximo, das pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que o ativismo do coitadismo faz. O que eles querem é impor goela abaixo as suas agendas e as suas ideologias. Iniciando lá nas escolas, onde o professor, doutrina, milita dentro de sala de aula, na universidade, que, por sua vez, forma outros professores que vão fazer a mesma coisa. Parece ínsuto, corta um, nasce dez. E também jornalismo e também direito, advogados e juízes. E está aqui um dos resultados dessa militância. Nesse dia 12, aqui no site oficial do TJ, uma decisão que nunca aconteceu no Brasil, é a primeira. A justiça de Santa Catarina, em uma das primeiras decisões sobre a matéria no Brasil, reconheceu o direito da pessoa a declarar que seu gênero é neutro. Dentre várias explicações, aqui no final, fala sobre onde ele tirou as suas argumentações. Além de argumentações jurídicas amplas, a magistrada proferiu a sentença com base em dados históricos, antropológicos, sociológicos, filosóficos, biológicos, psicanalíticos e psicológicos. Mas, ela esqueceu aqui de colocar o principal deles, que é o ideológico. Isso não só me irrita, senhores, como abre diversos precedentes. E eu não vou nem falar aqui no mérito da destruição da família, que esse é o principal objetivo desse pessoal. Eu vou falar aqui sobre sobre os privilégios de classe e o analfabetismo. Privilégios de classe. Daqui a pouco ele vai estar esse pessoal aí, com uma decisão da justiça, dizendo que agora eles podem ser isso aqui, decidir ser isso aqui, eles vão pedir aí daqui a pouco um banheiro neutro, eles vão querer leis para os neutros, eles vão querer cota para os neutros, e vão querer o pronome neutro. E são os precedentes, e aí entra o analfabetismo. Olha, eu não sou nenhum exímio conhecedor da língua portuguesa, mas eu sei o básico, eu sei o básico, eu sei que dizer boa noite a todos e a todas é errado, só a todos já contempla a todos que estão ali, é isso que acontece, e as pessoas erram, aqui dentro, as pessoas erram, dizem a todos e a todas, o pronome todos, ele é um pronome neutro, além de ser também um pronome masculino, mas quando a gente fala em pronomes neutros, não é isso que eles querem, não é o pronome neutro, aquele que está ali, que já existe, que é consagrado, que foi estudado, enfim, não, o que eles querem é isso aí, pode passar o vídeo. Como usar a linguagem neutra? Exemplo, eles são amigos, como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos, João deu um beijo nela, ou João deu um beijo nele, como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo, seu amigo veio aqui, ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia, como fica isso no neutro? Sua amiga veio aqui, ele gosta muito de nossa amiga Júlia. Ô prof, tu falou a todos mesmo? Já isso tá caparito. Isso? Ô prof, tá na gramática isso? Não, na verdade a língua portuguesa ela muda, né? Não, mas isso não vai mudar, prof. Isso é idiotice, falar, só falar bom dia a todos já tá bom. Mas tu tá parecendo um moçom falando. da vontade de rir, mas é triste, beijar sua boce. Boce nem é pronome, é substantivo, ou seja, nem eles se entendem, eles não têm que alfabetizar o analfabetismo, é uma coisa que eu não consigo, nem eles sabem exatamente o que querem, o que fazem, o que dizem. e o principal argumento desse pessoal que quer introduzir essa aberração aí é que eles dizem que o pronome todos não contempla a todos, mas aí eles querem impor o todes, que não contempla a mim, não contempla a ti, não contempla ninguém, só a eles mesmos, daí pode, isso é exclusividade para eles, aí pode, aí isso é bacana, o que é para todos de fato, não acontece, e tudo isso por quê? porque eles se acham assexuados, porque eles acham que não sabem se eles querem furucar, deputado, se eles querem queimar, só porque eles não decidiram da vida deles ainda, eles querem impor goela abaixo essas agendas ridículas e ideológicas destruidoras de família. Quando eu recebo esses vídeos, essas coisas, eu fico irritado, eu não consigo rir, porque hoje é uma piada, mas já tem professor fazendo isso aí em sala de aula, aquele dali era um menino em Santa Catarina, já tem universidades, já tem aos montes, agora vem um juiz aqui e diz que a pessoa pode se declarar neutra, agora a partir da hora que a justiça disser que isso se pode, aí vai vir leis, vai vir direitos, vai vir toda aquela porcaria que a gente já conhece, então por isso, senhora, a gente precisa tomar uma atitude, não deixar essas coisas aqui acontecerem e a gente ficar só achando isso aqui é bobagem, é piada, porque um dia a gente pode estar recebendo nossos filhos em casa falando essa porcaria aqui, por isso eu tenho aqui um projeto de lei que eu já protocolei ano passado, que é o PL 0356.4 de 2020, que proíbe esse tipo de dialeto aí, se é que isso aí é dialeto, essa coisa aí, aqui em Santa Catarina, e precisa andar, precisa andar para que a gente um dia não venha a lamentar a hora que essa aberração estiver instituída aqui em Santa Catarina e no Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, obrigado, deputado. Próximo deputado, Fabiano da Luz, por 10 minutos, deputado Fabiano. Obrigado, Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Maurício. Eu só queria aproveitar enquanto o deputado Fabiano se dirige à tribuna para registrar a presença do prefeito Adélio Marques, prefeito de Iporã do Oeste, que esteve no gabinete, acompanhado do secretário de administração Ervino Enkel, também do Marcos Rogério de Paula, vereador de Três Barras, do Mauro Riso, prefeito de Jardinópolis, que esteve no gabinete junto com o Diogo Grande, vice-prefeito, e o Rovaldo Klasma, vereador. E também dos protetores de animais, deputado Marques de São José, minha colega policial, Cláudia Mileschi, o Francisco Luiz Coque, que é empresário, e a Isis Guzmão de Paula, advogado. Recebi dois colegas também hoje em gabinete, o Leonardo Silva, delegado de polícia, e o José Manuel Nolasco Jr., grande amigo de história. E agora, terminando, o tio Elias, que o senhor conhece, foi vereador, três mandatos, candidato a vice-prefeito. Tio Elias, eu tenho uma história... Mais tinta, segundo deputado. Com a sua permissão, tio Elias chegou no meu gabinete e gostou da minha gravata, que combinava com a camisa dele. Isso há, não sei quantos anos atrás. Eu tirei a gravata e dei de presente para ele, e até hoje ele marca essa situação, junto com a vereadora Aparecida e Moraes, de Rio das Águas. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Só falta tirar a camisa, deputado, não é? Fabiano da Luz, por 10 minutos, Fabiano. Deputado Berlanda, senhores deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, esta Casa aprovou, na semana passada, toque de caixa, projeto de lei que autoriza o governo do Estado a investir no que é obrigação do governo federal. é importante frisar aqui, deputado Sérgio Motto, Vossa Excelência, que é um homem de uma grande envergadura e conhecimento, que 58% dos tributos arrecadados nesse país fica no governo federal. 25% vem para os estados e 18% vão para os municípios. Ou seja, isso demonstra uma grande, primeira incompetência do governo federal que não consegue cuidar da obrigação que é dele. Isso demonstra um descaso do governo federal para com Santa Catarina. O homem fez 75% dos votos no nosso Estado. No entanto, cadê os investimentos para os catarinenses? E um grande erro do governo do Estado que deveria priorizar investir no que é obrigação do Estado, que são as rodovias estaduais que estão em péssimas condições, que é um grande descaso do Estado para com suas rodovias. Poderia utilizar esses 800 milhões para fazer terceira faixa, para fazer adequações, para melhorar os trevos, as rótulas das rodovias estaduais, onde acontecem inúmeros acidentes, para tapar os buracos e acabar com quantas mortes e acidentes em que o principal culpado é o Estado precário das rodovias, poderia fazer roçadas, ou seja, poderia transformar as rodovias estaduais naquilo que a sociedade tanto sonha, tanto espera, que é ser digna de todo o imposto que é arrecadado nesse país, nesse Estado e que não retorna para a população. É triste, nós temos que viver algo jamais visto na história desse país. O governo do Estado tem que socorrer financeiramente o governo federal. O governo do Estado, se quiser ver uma obra do governo federal em Santa Catarina, tem que ele liberar o dinheiro para isso acontecer. Nós sabemos que a 470, que a 282, que a 280, que a 163, são rodovias federais que precisam de investimentos. É verdade. Mas o governo federal está fazendo o quê? O presidente veio para cá mais uma vez, veio, foi lá prestigiar o colega e amigo João Rodrigues, do tempo que eles eram deputados federais. Mas e como é que fica a situação das nossas rodovias? Governo federal abandona as rodovias federais, o governo do Estado abandona as rodovias estaduais, a única coisa que falta agora, deputado Kennedy, é o município começar a socorrer o Estado, o município começar ele a arrumar as rodovias estaduais, porque o governo do Estado está resolvendo as rodovias federais e o governo federal assiste a tudo, a lei a tudo, tocando um shot inclinudo quase meio dormindo. Então, são situações jamais vistas nesse país que a gente espera que logo termine o legado desse presidente e a gente viva novos tempos no Brasil. Obrigado. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Deputado Bruno Souza, por 10 minutos, deputado. Deputado Bruno, boa tarde a todos. Senhores, senhoras, eu sou um liberal e sou também um cristão e a liberdade religiosa é sem dúvida um dos pilares da própria liberdade. Nós não podemos tomar ao mesmo tempo a liberdade religiosa como dada. Não, nós temos que nos posicionar para defendê-la e toda vez que a religião e a liberdade de se crer, se acreditar e se defender uma fé, ela foi corrompida, foi também corrompido junto a própria liberdade. E eu digo isso porque no Brasil alguns gestores públicos estão tão ensimismados que só conseguem julgar a partir das suas próprias perspectivas. Assim, eles se tornam incapazes de compreender o que é valoroso para os outros, além do que é para si mesmo. Um bom exemplo disso é o que está acontecendo com os cultos e missas que estão sendo perseguidos Brasil afora. e um desses grandes líderes perseguidores é o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil. Esses perseguidores, como eu falei, eles são incapazes de qualquer empatia, de compreensão, como creem e julgam tudo a partir da sua própria perspectiva, eles não conseguem entender aquilo que é importante para os outros e julgam nós, cristãos, como místicos ou pior, algumas vezes até como fanáticos. e esse preconceito, uma vez que encontra alguém com poder, se torna muito perigoso, porque como diria Lord Acton, se o poder corrompe, ah, o poder absoluto corrompe absolutamente e a pandemia infelizmente tornou absoluto o poder de alguns preconceituosos e aí nasce um grande problema e a história, aliás, é cheia de exemplos de momentos em que a liberdade foi corrompida, perdida, porque encontrou o poder absoluto de alguns autoritários. Eu cito aqui, por exemplo, o reino de terror acontecido durante a Revolução Francesa entre 1793 e 1794, onde os revolucionários, em nome de criar uma sociedade melhor, queriam a descristianização da sociedade. Ou então, por que não, quando se foi utilizado a força do Estado para perseguir e reprimir a prática religiosa na União Soviética? Isso mesmo, principalmente entre 1917 e 1941, onde mais de 90% das igrejas foram destruídas, os religiosos perseguidos. Ou ainda, o ateísmo estatal, que foi uma política do regime da Albânia entre 1967 e 1991. todas as propriedades e instituições religiosas foram nacionalizadas naquela ocasião. E agora, para citar, talvez, o mais horroroso de todos os exemplos, a perseguição aos judeus feitos, acontecidos durante o Holocausto e perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra. O fato é que sem liberdade religiosa, senhores, não há própria liberdade. A liberdade só existe em ambientes onde a liberdade religiosa pode acontecer. E foi, aliás, com esse espírito e com esse entendimento que um dos pais do liberalismo, John Locke, escreveu no século XVII cartas acerca da tolerância. Escreveu ele que os assuntos do Estado deveriam ficar para o Estado, os assuntos da religião para a religião. Deveria haver uma separação e deveria, por isso, haver a tolerância por parte do Estado. O Estado não deveria usar a sua força estatal para impedir aqueles que creem e aqueles devotos de proferirem a sua fé. Isso não deveria acontecer. E eu lembro, senhores, que desde a proclamação da República, os Estados da religião são afetos à religião e os assuntos do Estado são afetos ao Estado. Somos um Estado laico desde a Constituição de 1891. entretanto, infelizmente, hoje, o mundo da fé, o mundo divino, sofre dos males do mundo homem, que é a perversão moral da linguagem. O que era para ser um Estado laico começou, com o tempo, se tornar um Estado antirreligioso. O laicismo se tornou em antirreligião. E algum desses gestores, hoje, em nome do laicismo, praticam a antirreligião, porque não valorizam, porque não creem, porque suas almas estão vazias de qualquer tipo de fé, além daquilo que podem ver no mundo dos homens, praticam a antirreligião. E pela perversão moral da linguagem, chamam isso de laicismo, de Estado laico. E assim, se justificam moralmente atos de perseguição aos cultos, às igrejas. E assim, nós nos vemos como discussões na semana passada, onde, infelizmente, o fechamento de culto se tornou uma questão de STF, onde o fechamento de igrejas se tornou um assunto para, infelizmente, discutir gestores autoritários e de pouca fé. Infelizmente. E todo aquele que valoriza a liberdade deve se levantar nesse momento, porque, como eu falei, sem a liberdade religiosa, não há também a liberdade em si. A liberdade em si é um fruto também da luta pela liberdade religiosa. E aquele que é defensor da liberdade deve defender também a liberdade do outro ter a sua religião. E se o indivíduo é livre, esse indivíduo, então, tem o direito de buscar a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, a sua cura para as suas angústias que lhe aflingem, para as suas aflições, e ele tem o direito, por isso, de procurar na religião a sua liberdade, a sua cura. Se você não acredita, tudo bem, não tem problema, é a sua liberdade de não acreditar. Agora, o que você não pode é, pela sua perspectiva pessoal, impor e perseguir aqueles que encontram, que não encontram no mundo dos homens as suas respostas. há, isso você não pode, aqueles que encontram na fé a sua cura, devem sim ser respeitados, e olha, muitas vezes eu vejo cristãos e outras pessoas com vergonha, um pouco de timidez, ao dizer que sim, a fé é essencial, a fé é sim essencial, porque alimenta para aqueles que creem, para aqueles que creem, devem ser respeitados na sua fé, aqueles que creem, encontram na sua religião, o seu alimento, não o pão que estufa, mas o pão que alimenta a alma para esses, e é por isso sim, essencial, entretanto hoje, nós de forma tímida, temos muitas vezes vergonha de defender aquilo que é essencial para tantos que creem, nós que acreditamos, nós que acreditamos seja na liberdade, ou na religião, precisamos nos manifestar contra esses pregadores da antirreligião, contra esses perseguidores da liberdade alheia, nós precisamos sim nos posicionar, pois então, esse preconceito, quando encontra a autoridade, será sempre uma ameaça à nossa liberdade, onde quer que seja, não importa que aqui, agora, momentaneamente, estamos com um certo grau de liberdade, mas a liberdade deve ser sempre defendida, porque o preço que nós temos que pagar para tê-la é justamente fazer isso, é vigiar, vigiar eternamente e sempre nos manifestar contra esses pregadores, como eu falei, esses pregadores da antirreligião, que tudo que buscam é expor os seus preconceitos através da perseguição àqueles que creem, e isso aqui não é só o relato e a confissão de alguém que crê e tem fé, mas é também a confissão de alguém e o relato de alguém que acredita na liberdade como um valor humano, por isso nós temos sempre que nos manifestar contra esses pregadores da antirreligião e esses perseguidores da liberdade alheia. Muito obrigado. Uma parte para o deputado? Uma parte. Eu fico imaginando como que seria a administração do Fernando Post nessa pandemia. Neste momento, com certeza, eles estariam fazendo o que estão fazendo, só que de forma mais ativismo do que de fato efetivo porque eles estão no governo, mas com certeza eles estariam. contra os blocos e não tem ninguém inscrito. Com certeza eles estariam contra a propriedade privada, porque eles não gostam de propriedade privada, eles não gostam de iniciativa privada, então ia ser motivo para ser contra. Eles são contra a vida, não respeitam a vida, torcem para que pessoas morram para colocar na conta do presidente que não tem culpa alguma e eles são contra a liberdade, por isso eles de aproveitar a pandemia para instituir a falta de liberdade das pessoas. E não me surpreende nada esse tal de Calil, deputado Bruno, que numa entrevista falou que não gosta de ir para a igreja, que ele gosta de ir para um bar bebê, bebê, bebida alcoólica. Então o cara que tem esse tipo de posicionamento, fala isso abertamente numa entrevista, não deveria estar na vida pública. Obrigado. obrigado, deputados. Horário destinado a partidos políticos. Primeiro bloco, MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Se o meu bloco permitir, eu gostaria de fazer uso da palavra. Ok, está autorizado, deputado, por 15 minutos. senhores, 45 mil empregos já foram perdidos, quase 30% das empresas do setor de bares e restaurantes fecharam. Eu estou realmente muito cansado de andar pela cidade, andar pelo centro aqui de Florianópolis ou nas cidades que visito e ver placa de aluga-se ou de venda-se onde havia antes um ponto comercial servindo comida, servindo alimento, atendendo à população. Eu estou cansado de ver isso e me parece tão triste porque não vejo uma situação no curto prazo se revertendo. Infelizmente, infelizmente, o setor não tem sido ouvido diante de tudo que tem acontecido. Esse setor tem sido vítima de um lockdown velado e essa é a verdade. Os setores de bares e restaurantes têm sido vítimas de um lockdown velado. Existe ali uma tradicional abertura pra inglês ver, que era o que acontecia no período imperial quando os ingleses faziam as reclamações de que o Brasil continuava a fazer o seu ilegal tráfico. Aí diziam que não, eles pegavam essas reclamações e escondiam numa gaveta e aí nasceu a expressão de que é pra inglês ver, a gente está fazendo um processo só pra inglês ver. Isso aqui é a mesma coisa, nós estamos fazendo uma abertura de bares e restaurantes só pra inglês ver, porque a maior parte do faturamento deles não está acontecendo. Esses restaurantes, eles não estão podendo faturar e vender e sobreviver por conta das medidas restritivas que, vamos falar a verdade, nem fazer muito sentido fazem. O que eles querem, aliás, não é nem que essas medidas não existam, eles querem e pedem que algumas medidas que façam sentido, o que eles não querem é medidas que não façam sentido e que ainda só servem pra prejudicá-los. E o que eles estão pedindo há um bom tempo já é serem ouvidos, é o que eles buscam, eles querem ser ouvidos, entretanto, não estão conseguindo. E eu faço aqui novamente um apelo à governadora em exercício do Estado de Santa Catarina para que ouçam o setor. Haveria, em tese, uma reunião semana passada. Haveria. Foi marcado data e hora na sexta-feira passada, entretanto, quando os representantes do setor chegaram no centro administrativo, na hora marcada, não havia ninguém para atendê-los. Ficaram lá a tarde inteira tentando ser ouvidos. Sabe por quê? Porque essa semana iriam sair os novos decretos e eles queriam, sim, alguns ajustes, queriam ser ouvidos, queriam mostrar como alguns critérios não fazem muito sentido e eles, inclusive, queriam sugerir critérios melhores, como, por exemplo, eles apontam que não faz sentido algum nós limitarmos a ocupação de bares e restaurantes em 25%, sendo que o que importa é o distanciamento entre as mesas e não a ocupação do espaço. Entretanto, não conseguiram ser ouvidos e o decreto saiu novamente sem ouvir o setor. Talvez o setor que mais tem sofrido em Santa Catarina tenha sido justamente o de bares e restaurantes e eles precisam, sim, ser ouvidos. não bastassem todas essas medidas, ainda, infelizmente, o nosso Estado é um dos que mais tributa o setor. Em nenhum Estado do Brasil nós vamos encontrar alíquotas tão altas para o setor, alíquotas médias tão altas para o setor. Esse setor, então, além de estar sofrendo com medidas restritivas, que não faz sentido, medidas que poderiam ser muito melhor aplicadas, aplicadas, se se conversassem com quem está vivendo lá na ponta, quem está atendendo os clientes, mas não se faz isso, essas medidas poderiam ser muito melhores, não bastasse isso, ainda estão pagando as maiores cargas, a maior carga tributária do Brasil e agora, além de tudo ainda, diversos desses empreendedores não conseguiram honrar com seus compromissos tributários, olhem a situação que eles estão vivendo, esses que não conseguiram honrar com seus compromissos tributários estão sendo agora, estão recebendo notificações do Ministério Público por estarem cometendo crime contra a ordem tributária, cujo a penalidade pode ser, inclusive, a prisão desses empreendedores. Então, vejamos, medidas restritivas sem sentidos que impõem um lockdown velado, uma das maiores cargas tributárias do país, o setor às mínguas e agora o empreendedor pode ser preso se não honrar com os seus compromissos tributários. Como é fácil estar do lado de lá, do lado que tributa, como é fácil estar do lado que cobra imposto, não do lado que cobra imposto. Esse pessoal todo, eu vivo dizendo, eles acham que o leite vem da geladeira, eles acham que é só abrir a geladeira e pegar o leite, é só isso. Como é fácil ser cobrador de impostos e não pagador. Nós precisamos ouvir o setor. Eu tenho aqui nas minhas mãos um ofício da Abrazel endereçada tanto à Secretária Estadual de Saúde como à Governadora do Estado de Santa Catarina e o setor precisa ser ouvido. Eles têm diversas propostas, a Abrazel é uma das entidades mais sérias do Brasil com 30 anos de atuação, eu nunca vi eles defendendo uma medida irresponsável, eu nunca vi isso acontecendo, eles sempre tentam se adequar à realidade do que acontece no país, eles sempre tentam adequar as medidas sanitárias, os protocolos, entretanto, aqui em Santa Catarina não estão sendo ouvidos. Nós corremos o risco de sair dessa crise sem um setor de bares e restaurantes, é isso que a gente está correndo esse risco, nós estamos correndo o risco de termos mais cenas como essas que eu relatei, de andar pela cidade e encontrar esses pontos, todo mundo passando ponto, passando ponto, isso pode se repetir e aumentar cada vez mais. Então, que a governadora tenha a sensibilidade de ouvir o que não aconteceu semana passada, que a secretária de saúde possa ouvir o setor, mas ouça, no mínimo ouça, qual o problema de ouvir um setor, qual o problema de escutar o que o setor tem a dizer, ouça, ouça um setor, não fique, vocês não podem ficar presos numa redoma, nesse mundo artificial onde não existe crise, vocês não podem ficar presos aí, vocês precisam vir para a realidade, para quem falar com quem está pagando a conta disso tudo, quem banca esse Estado que já passou em muito do tamanho que deveria ter, enfim, precisam ouvir esse setor, eu faço mais uma vez esse apelo, a governadora e a secretária precisam ouvir os setores de bares e restaurantes, que como eu falei, é um dos setores que tem as representações mais sérias que eu conheço, que nunca propuseram nada de real, que estão sempre atentos, sim à segurança dos seus consumidores, aliás, para eles isso é fundamental porque se um restaurante começar a, se essa fama pega de ser um restaurante, ser um foco de disseminação do coronavírus, as pessoas vão ter mais medo de frequentar os restaurantes e por isso eles tomam sempre todas as medidas possíveis para que esses lugares sejam seguros, então não é nem do endereço desses empreendedores não atenderem aos protocolos de segurança, não é isso, eles querem só protocolos que façam sentido e por isso eu mais uma vez faço esse apelo, espero que eles consigam essa agenda com a governadora porque foi muito feio marcar um horário e não aparecer, eu não sei, eu sou, eu tenho, a minha palavra eu sempre tento honrá-la, então quando eu digo que eu estarei em um lugar, eu estou, quando eu marco um compromisso, eu vou nesse compromisso, quando eu digo que eu vou atender alguém, eu atendo essa pessoa, então eu fico muito incomodado quando fazem pessoas se deslocarem e irem até um local e não atendem, ainda mais quando é um setor que está precisando ser ouvido e não consegue. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo partido, bloco PSL-PL, quem fará o uso da palavra será o deputado Alba e o deputado Ivan. Eu chamo o deputado Ivan, por gentileza, deputado Ivan. Primeira parte dos 15 minutos não está presente, será Ricardo Alba, por 15 minutos, deputado. Aparecendo? Ok. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses da nossa bela e santa catarina, meu discurso hoje é voltado aos colegas deputados, deputado Bruno, sobretudo aos deputados que compõem a comissão de finanças desta casa, referente ao projeto de lei que trata dos fisioterapeutas, o PL 95.2, barra 20, que dispõe sobre a existência de um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI em hospitais e clínicas catarinenses. Sobre a importância desse projeto, nós já falamos aqui, o fisioterapeuta é fundamental e é habilitado, responsável pela recuperação respiratória dos pacientes no leito de UTI COVID. E se o projeto de lei que já era importante antes, em março de 2020, quando nós o propomos aqui na Assembleia, ganhou relevância agora diante do atual cenário. Esse projeto, o deputado Bruno pegou em vista para conhecer melhor, tenho certeza que devolverá para a comissão o mais rápido possível. Mas eu venho aqui prestar alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o projeto prevê que as UTIs dos hospitais e das clínicas tenham fisioterapeuta por 24 horas. Essa exigência do fisioterapeuta nos leitos de UTI já existe, só que por 18 horas. E esse projeto estende o prazo desse serviço tão essencial nas clínicas e nos hospitais. Ou seja, não se fala de contratar novos profissionais se fala em adequações de horários, muitas vezes das escalas dos profissionais que já existem nas instituições hospitalares. Mas eu tenho algumas imagens que demonstram o quanto esse projeto, além de beneficiar a saúde do paciente que está internado, o quanto que ele economiza para a instituição hospitalar. E através de números, uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O profissional de fisioterapeuta, tem as imagens ali? O profissional de fisioterapeuta que atua 24 horas num leito de UTI reduz em 40% o tempo de internação. pessoal, olha como a fisioterapia respiratória é fundamental num leito de UTI. Um profissional de fisioterapia que atua 24 horas num leito de UTI, ele reduz em 40% o tempo de internação se comparado àqueles que não têm fisioterapia respiratória. E esse estudo avaliou 500 pacientes num período de seis meses, mostrando a redução de permanência do tempo de UTI. Ou seja, esse estudo mostra a economia para os hospitais e para as clínicas que têm esse profissional. Isso sem falar na efetiva melhora da condição de saúde do paciente. E é isso que a gente quer com esse projeto de lei, que o paciente saia o quanto antes de um leito de UTI. E o profissional de fisioterapia é fundamental nesse sentido. E, em contrapartida, demonstramos inúmeros através dessa pesquisa que foi feita numa unidade hospitalar que gera economia. Não só para o hospital, mas, muitas vezes, esses leitos de UTI são pagos com recursos públicos. A média por um leito de UTI é de R$ 2 mil mensais. Se nós reduzirmos 40%, vai dar uma economia diária de R$ 800, tira 40% de R$ 2 mil, que é uma média diária de um leito, vai economizar por dia R$ 800 para cada paciente que, efetivamente, melhora muito mais rápido e que tem alta através do profissional da fisioterapia, atuando na fisioterapia respiratória. Ou seja, além de curar o paciente antes do prazo, se comparado a hospitais que não têm esse serviço, gera, consequentemente, economia para a instituição hospitalar, haja vista que reduz o tempo de internação, economia para o hospital e economia para o Estado de Santa Catarina. Além de fazer uma rotatividade muito maior dos leitos hospitalares, além de diminuir a fila de espera por um leito de UTI, ou seja, se esse projeto de lei, pode focar em mim aqui, já era essencial quando a gente propôs em março de 2020, ele se torna muito mais essencial no atual cenário, agora, em 2021. Recupera o paciente antes e gera economia para a instituição hospitalar e também para o Estado de Santa Catarina, muitas vezes, bancando essas instituições. Então, fica aqui o nosso apelo para que os deputados integrantes da Comissão de Finanças, deputado Bruno, deputado Cobalquini, deputado Fabiano da Luz, deputado, todos os deputados, os nove deputados, não me vem à mente quais são todos agora, que eles se debrucem sobre esse projeto de lei. Não à toa, esse projeto de lei foi aprovado na Lespe, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, está sendo deliberado no Rio Grande do Sul, foi aprovado no Piauí. Todos os Estados reconhecendo a importância de ter por 24 horas um profissional de fisioterapeuta num leito de UTI, porque faz com que o paciente deixe o leito mais rápido e gere economia para o hospital e para o Estado, no caso, o Estado de Santa Catarina. Deputado Fernando, sobre um outro assunto que me traz a essa tribuna, eu não tenho palavras para descrever a minha indignação com o governo do Estado e com o COIS em se tratando da prática esportiva em Santa Catarina. Nós falamos aqui, o senhor fala e também outros deputados, usam diariamente essa tribuna para falar que esporte é saúde, para falar que faz bem para o corpo, para falar que faz bem para a mente. Eu recomendo até que a governadora faça, porque faz bem para a mente. Talvez ela esteja precisando. É inadmissível que a prática esportiva em Santa Catarina esteja proibida, mesmo que de forma recreativa. Os médicos falam que tem que voltar, a ciência, a medicina fala que tem que voltar, que faz bem para a autoestima, que faz bem para a imunidade, que faz bem para o coração, para o pulmão, para o corpo, para a mente. O COIS entende que não. O COIS, o governo do Estado não, não pode voltar, risco de contaminação. Adota os protocolos de saúde. Eu estou cansado de vir à tribuna todo dia aqui e Vossa Excelência também para essa palhaçada que o governo do Estado está fazendo em relação ao esporte e todos aqueles que vivem do esporte, que estão há mais de um ano sem poder trabalhar, estão passando fome, não estão conseguindo pagar as contas. Isso sem falar do benefício à saúde que a prática esportiva gera em cada um dos catarinenses. Não é só a patota de futebol que tem que voltar assim, porque gera saúde, gera bem-estar. É toda a economia catarinense que gira no entorno de cada uma das modalidades esportivas e a gente fala, fala, fala todo dia. Eu e o deputado Fernando e outros deputados falamos, mas eles estão surdos, estão cegos e estão surdos. Saiu a portaria ontem do COIS uma palhaçada, rasga e joga no lixo. Se reúnam com as modalidades, se reúnam com a Fesporte, proibiram o automobilismo. O cara que entra no kart, no carro, ah, ele não pode pilotar, quem é que ele vai contaminar? Vai contaminar a senhora governadora que está no Palácio da Agronômica? Vamos à cabeça, pô. Cansei desse assunto de que não pode. Tudo pode, desde que esteja regramento, desde que esteja medida sanitária, as medidas protocolares, pode sim e deve ser feito. Santa Catarina está penando muito por causa desse abuso, desse autoritarismo que está sendo feito por parte do governo do Estado e minha paciência chegou no limite em relação à prática esportiva. Concedo a parte, deputado Fernando. Deputado Alba, realmente estamos cansados de vir aqui na tribuna solicitar, pedir, apelar e pedir uma sensibilidade do governo do Estado. Mas já passou do tempo da sensibilidade, eu acho que ontem a portaria mesmo foi um balde de água fria em cima de todo mundo. Eu queria pedir a tua utilização, deputado Alba, para passar um vídeo de 58 segundos para que pudesse mostrar o que está acontecendo em Santa Catarina. em Santa Catarina. O esporte não é o vilão dessa história. Faça um apelo ao governo do Estado. Libere a prática dos esportes coletivos. Utilizar essa ferramenta de prevenção e promoção em saúde. E não apenas ver o esporte como lazer, como regressão. Esporte é saúde. O esporte é vida. Deputado Alba, muito rapidamente só te falo o seguinte, nós estamos perdendo gerações. É uma geração que está sendo perdida pela falta de oportunidade que o esporte proporciona. É um absurdo. Não pode jogar. Essa portaria, futebol, não pode. Beat e tênis, não pode. Os regramentos são totalmente fora da casinha. É um absurdo o que estão fazendo com o esporte em Santa Catarina. Então, eu quero agradecer o senhor por estar unindo forças conosco nessa causa e inúmeros desportistas de Santa Catarina, técnicos, dirigentes, presidentes de federações. Então, realmente, que o COES chame as federações, sente com as federações, conversem. Porque não adianta atrás de uma mesa. Os caras estão definindo, deputado Alba, atrás de uma mesa, quem nunca viu e nunca praticou e nunca fez esporte. As pessoas que cuidaram a vida inteira de doença, mas nunca cuidaram da prevenção, que é a saúde. A vida inteira doença e nunca saúde. Então, esse é o nosso apelo. Eu quero te agradecer e, realmente, nós vamos até o último, mas nós não vamos desistir dessa flexibilização para o meio esportivo de Santa Catarina. Obrigado, deputado Fernando. E é exatamente o que V. Exª. falou. Engravatados, burocratas que não conhecem as modalidades esportivas dizendo que não pode praticar esporte. Essa portaria, e nós estamos batendo todo dia aqui, mostrando, mostrando números, falando que dá para ser praticado. hora não poder jogar vôlei, futebol, beat e tênis. Eu vou dizer, deputado Fernando, e convido V. Exª aí, se o governo não reeditar uma portaria, eu vou ser o primeiro a ir na frente da agronômica e fazer embaixadinha. E outra coisa, chuto a bola para dentro ainda. Grande abraço, obrigado pela parte. Ok. Seu presidente, pela ordem. Meu Deus. Pois não, deputado. Eu queria só fazer um registro aqui, deputado Fernando, nessa casa. estamos recebendo hoje a visita do nosso presidente à Câmara de Vereadores do município de Presidente Getúlio, o vereador Joacir, o nosso suplente de vereador, o vereador Jerônimo. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Presidente Getúlio, presidente, deputado Berlanda, foi onde aconteceu, no dia 17 de dezembro, aquele trágico acidente, né, da natureza, que lá se foram perdidos 22 pessoas. Então, presidente, parabéns pelo trabalho que você faz lá na Câmara de Vereadores, junto com os demais vereadores, o nosso prefeito Nelson, o nosso vice-prefeito José Adalcio, e sejam sempre bem-vindos a essa casa. Sejam bem-vindos os dois vereadores. Próximo bloco, PDT, PSDB, republicano, 7 minutos e 30 segundos. Alguém fará o uso da palavra? Bloco PP, PSB, 7 minutos e 30 segundos. PSDB, eu. PSD, PSC, por 9 minutos, deputado Kennedy Nunes. Eu. Sr. Presidente, senhores e senhoras, deputados que estão aqui presentes, que estão também de forma digital, catarinenses, a todos que nos acompanham nessa sessão. Tenho na minha fala hoje alguns assuntos. Para começar, eu quero falar, agradecer aos deputados que participaram ontem da instalação da Frente Parlamentar, que vai acompanhar as questões de mortes por Covid em Santa Catarina, na participação do CRM, do Corém, da UAB, da Superintendência dos Hospitais Públicos, Privados, Filantrópicos, do Conselho de Secretários de Saúde, o Comens, e também da Superintendência de Epidemiologia da Secretaria. Nós, depois de muita conversa, ficou acertado, senhor presidente, que todas as famílias, atenção Santa Catarina, todas as famílias que têm porventura alguma dúvida do tratamento e do atestado de óbito dos seus familiares, podem entrar em contato com a nossa Frente Parlamentar, que nós estaremos acionando, acompanhada da UAB, a unidade que foi tratada para trazer, através dos prontuários, a informação e tirar as dúvidas das famílias e, se por acaso alguma coisa for constatado erroneamente, estaremos fazendo encaminhamento para os conselhos responsáveis. Então, volto a dizer, todas as famílias que têm alguma dúvida com relação à morte de familiares que foram atestados por Covid poderão entrar em contato com a Frente Parlamentar. O segundo assunto é relacionado à segurança pública. Antes de eu entrar no principal, eu queria dizer, nós estamos aqui com o deputado Márcio Machado. Vossa Excelência está com um projeto que eu queria pedir que Vossa Excelência pudesse ser o mais rápido possível para trazer, que é a questão dos pilotos, dos pilotos. Olha só aqui, deputado Márcio Machado, a polícia militar, a polícia, o bombeiro e a polícia, a segurança, vai gastar 420 mil reais, 888 reais, 36 centavos para contratar piloto civil. Isso daqui dá mais de 32 mil testes rápidos de Covid. Esse dinheiro aqui não precisaria ser gasto se os praças que têm brevê pudessem voar. Olha aqui, o bombeiro vai gastar 56 mil reais para formar oficiais a piloto. Por que que gastam dinheiro público 56 mil reais é o valor mais ou menos para formar dois oficiais? para que gastar dinheiro para formar oficial se tem praça habilitado? Então, a V. Exª, eu faço um pedido pela economia da administração pública. Nós temos hoje 17 praças, inclusive instrutores. Eles podem voar na aeronave do civil, eles podem voar, mas da militar, não. Da militar, não. Mas eu entendo que o deputado Márcio Machado vai poder fazer uma colocação melhor. E, por último, eu queria fazer um roteiro aqui das... Deixa eu pensar. Dos atos, vamos lá, em respeito a quem está nos ouvindo, que eu ia falar cagada, mas eu vou falar dos atos do comando da Polícia Militar de Santa Catarina. Governadora Daniela, eu sei que o governador Carlos Moisés tem medo de tirar o comandante-geral. Não sei porquê, motivo, também nem me interessa. Mas, V. Exª, governadora Daniela, se não mexer no comando, vai perder uma grande oportunidade de fazer algo para salvar a história da Polícia Militar de Santa Catarina. Dois pesos e uma medida. O comandante grava com serviço, equipamento, funcionários da Polícia Militar em pleno salão nobre do comando da Polícia Militar, depoimento, pedindo votos para o irmão dele, aquele mesmo que me ameaçou porque era candidato a prefeito em Rio do Sul. Comando, um peso, crime eleitoral, não sou eu que estou dizendo, é a lei, crime eleitoral, ele fez crime eleitoral que está sendo investigado. Segundo peso, para a mesma medida. Olha só, tem um PAD pro capelão da Polícia Militar, o tenente coronel Valdemar Grock, capelão da Polícia Militar, presidente, numa missa, ele cita na fala dele dois candidatos a vereador que estavam acompanhando. porque o capelão da Polícia Militar citou dois candidatos a vereador, está respondendo um PAD, processo de, não sei o que, administrativo, é isso, processo, é isso aí. Ele, o Dunei, comandante geral, comete o crime e não acontece nada. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos lá continuar. Sexta-feira, ele mete um PAD no comandante do corpo, aliás, do batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú, o tenente coronel Daniel Nunes. Sabe por que ele meteu um processo administrativo na história de um comandante caveira que está fazendo diminuir os números de criminalidade de Balneário Camboriú? Porque ele recebeu o filho do presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. aí ele recebe o deputado federal, tem uma autoridade federal, e o comandante dá um PAD nele, mete um processo nele. Quinze dias depois, esse mesmo comandante vem aqui nesta casa onde muitos dos deputados estavam presentes para um evento de entrega de viaturas e armamentos para a Polícia Militar. eu não estava presente, não. Mas eu vi as fotos, deputado Márcio, e tinha muita gente, porque tinha pelo menos muitos deputados, tinha imprensa, tinha muita gente que ia receber os carros e vieram para cá e fizeram a maior festa aqui na Assembleia Legislativa. Fizeram a fotinha lá, a governadora no ladinho do comandante, não é? Está lá. Então, isso pode. Receber uma autoridade sozinha no comando, não pode ir lá. Mas vamos lá, dois pesos e uma medida para esse camarada aí. Último domingo, uma marcha da família cristã pela liberdade. Os organizadores encaminharam para o comandante o pedido. Não responderam. foram fazer uma marcha tranquila de paz. O que aconteceu? O comandante mandou instalar um procedimento de capitulação de crime ao organizador da marcha pela liberdade pela família aqui em Florianópolis porque o comando não respondeu o ofício. Peço mais um minuto, senhor presidente. O comandante não respondeu o ofício e instaurou um crime no senhor João Padilha. Vamos lá, vamos ver sobre esse comando o que ficou famoso pelo Brasil. Esse comandante ficou famoso no Brasil? Sim. Primeiro por assistir em vídeo o maior assalto a bancos da história de Santa Catarina. Criciúma vivendo um pânico e ele assistindo na internet no ar-condicionado da casa. No outro dia não vai lá, ele manda. Claro, ele não bota coturno, ele manda de sapatinho lustrado, ele não vai lá, manda lá. Pois é. Outro fato que ele ficou contente, famoso, é que ele mesmo se autocondecorou. Eu duvido. Ele assina uma autocondecoração dizendo eu sou o melhor comandante. Responde processos junto com outros da comissão. Isso é uma vergonha. Ô, governadora Daniela, deixa eu dizer aqui, se a senhora não tem autoridade para mexer em algo que está estragando a moral da polícia militar, a senhora não tem razão por ficar aí. Obrigado. Obrigado, deputado Kennedy. Partido dos Trabalhadores, Neudice Sareta, por 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras, deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Começou ontem todo o Brasil a vacinação contra a gripe e vale salientar a importância da vacinação para evitar, assim, mais casos de doença, especialmente nesse período em que vivemos aí com a pandemia. Nesse ano, aconteceram alterações para evitar aglomerações de pessoas e a vacina começará, começou, portanto, pelas crianças de seis meses e menores de seis anos, pelas gestantes, pelas puérperas, que são as mulheres que deram à luz há pouco tempo, povos indígenas e trabalhadores da saúde. É importante que os responsáveis pelas crianças e que todas as pessoas contempladas nesse primeiro grupo procurem, efetivamente, as salas de vacinas para receberem a dose. Os idosos não serão vacinados nessa primeira etapa justamente para, segundo a justificativa, evitar que ocorra conflito com a imunização da Covid-19, que é a prioridade nesse grupo e que, embora andando de forma lenta, mas está acontecendo. Então, é importante dizer que também os idosos são contemplados, mas que estarão lá na etapa a partir de 11 de maio. Gostaria de salientar que, além de evitar complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus, a vacinação nesse ano ganha outra importância nesse momento crítico que estamos vivendo de pandemia. Há diversos estados e um exemplo é Santa Catarina, com leitos de unidade de terapia intensiva lotadas e fila de espera em função da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a vacina contra a gripe é importante mais do que nunca para evitar essa sobrecarga nos sistemas de saúde. Outro assunto que gostaria de falar aqui é sobre as perdas da produção de milho em nosso estado, que terá uma queda já estimada em cerca de 20%. Isso quer dizer que produtores catarinenses deixarão de colher mais de 800 mil toneladas de milho. Não bastasse a estiagem que vem assolando principalmente a região oeste de Santa Catarina, os agricultores também foram surpreendidos com a presença da cigarrinha do milho, uma praga pouco comum por aqui, mas que esse ano está afetando sobremaneira a produção do milho. No início de março encaminhei o pedido à Secretaria de Estado da Agricultura para que criasse um programa de auxílio aos agricultores no controle da praga. O objetivo era evitar a proliferação. Já no final de março fiz outro pedido para que o Estado pudesse criar uma linha de crédito visando auxiliar o agricultor afetado por danos causados pela cigarrinha do milho, já que o seguro agrícola não cobre a perda na safra causada por essa safra ou pelo menos tem alegado isso e é uma questão que tem que ser discutida. Inclusive, eu sei que a IPAG já disponibilizou seus técnicos para fazer os laudos para serem encaminhadas também junto aos bancos. Infelizmente, há apenas o seguro agrícola a ser aplicado em razão da esfiagem, mas não há uma linha de créditos aos afetados pela seca e tampouco pela cigarrinha. Por isso, faço um apelo ao secretário da Agricultura, deputado Altair, que tem estado sempre solícito e atento a essa questão para que busquem auxílio para a criação de linha de crédito e assim possamos auxiliar diretamente os agricultores catarinenses. Sabemos da importância da produção de grãos no Estado e da agricultura para a economia catarinense. por isso, não podemos ficar alheios a tantas perdas agrícolas num momento onde falta comida à mesa de bilhões de brasileiros. Infelizmente, além da pandemia, das questões sanitárias, nós estamos vendo muita gente passando necessidade, passando fome, muita gente desempregada, outras que tiveram a sua renda extremamente diminuída, subtraída por essa pandemia e também agora os agricultores, de forma muito especial, agricultores catarinenses sofrendo perdas em suas produções, sua produção de milho, o que gerará maiores problemas ainda, é por isso que é importante que o governo busque linhas de crédito e ações para ajudar efetivamente esses atingidos. Ora, se o governo do Estado está tirando dinheiro do seu caixa para ajudar em obras do governo federal, que seria de responsabilidade do governo federal, pode sim e deve fazer programas para auxiliar essas pessoas que estão passando por tantas dificuldades nesses momentos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Não havendo novos inscritos, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas.